Difusora Jovem Pansati, 67 anos de jornalismo e credibilidade. Desde a última segunda-feira, o Hospital da Cidade, em Várzea Paulista, conta com uma nova equipe médica. Profissionais do Instituto de Ciências da Vida receberam a missão de resolver os atrasados no atendimento. Sobre este assunto, nós vamos entrevistar agora o secretário de Saúde de Várzea Paulista, José Roberto Spinucci. Secretário José Roberto, 50% da equipe do Hospital da Cidade foi trocada. Por que, secretário? Nós tínhamos muitos problemas, como você diz aí no início, com atrasos e faltas. Isso prejudica muito o atendimento dos nossos usuários. Então, assim, a equipe, os médicos, que a gente tinha alguns problemas, algumas reclamações, a gente fez a troca e a gente está mantendo os médicos que tinham um bom atendimento. E quais as principais deficiências que o Hospital da Cidade apresentava? A gente tinha muito atraso no início do plantão, na troca do plantão. Problemas, quando tinha superlotação, às vezes o médico não estava ali no atendimento. A gente tinha uma certa dificuldade no controle desses problemas, principalmente com atrasos, né? E aí complica todo o plantão, se o médico não chega no horário, né? Esses eram, basicamente, os problemas que a gente enfrentava. E o que acontecerá com estes médicos que foram trocados? Porque, assim, os médicos são contratados por plantão, né? Eles não têm um vínculo fixo com o hospital. Então, eles vão aí para outros lugares e foram substituídos. Secretário, quanto vai custar a nova equipe? Olha, os valores são os mesmos, né? Não vai ter nenhum tipo de alteração em valores que a gente pagava anteriormente. Posteriormente, por volta de toda a equipe médica, por mês, por volta dos 300 mil reais. Mas especialidades também, por exemplo, no hospital, a partir de agora? Nesta equipe nova da ICV que está entrando, são só médicos clínicos e pediatras e o médico que faz visita nos internados. Especialistas, a gente tem ambulatório de especialidade, né? Não tem no hospital. No hospital, nós temos uma equipe de ortopedistas que não são contratados pela ICV. Secretário, os novos médicos começaram a trabalhar na última segunda-feira. Já foi realizado algum balanço desde a entrada dos novos profissionais? É, a gente tem medido, a gente tem uma ouvidoria geral na confeitura e a gente tem medido isso pela ouvidoria. De lá para cá, a gente não teve nenhuma intercorrência, nenhum problema registrado. Então, a gente acredita, muito embora seja ainda no início, a gente acredita que já tenha melhorado bastante o atendimento. Entrevistamos o secretário de Saúde de Várzea Paulista, José Roberto Espinoussi, sobre as mudanças no hospital da cidade. Difusora Jovem Pansati. 67 anos de jornalismo e credibilidade.